Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel com Adri Santos. Fala papai, mais um episódio aqui no nosso canal, onde as pessoas fazem suas perguntas e Papai Joel responde. Fala papai Joel, tudo tranquilo? Guilherme do Rio Grande do Sul. Joel, a minha pergunta é a seguinte, um cara com tanto sucesso que nem você teve uma passagem rápida pelo Internacional e nunca trabalhou no meu querido Guilherme. O que o futebol gaúcho tem que alguns treinadores com vasto sucesso, que nem tu, treinador de seleção, campeão brasileiro, rei do Rio, por que que alguns treinadores não conseguem desenvolver aqui no Rio Grande do Sul o que desenvolvem no resto do Brasil? O futebol gaúcho, ele é diferente mesmo? Ou o bairrismo gaúcho não deixa alguns treinadores terem sucesso aqui? Um forte abraço, prazer. Tá aí a pergunta do Guilherme Cruzeiro. Joel, bela de uma pergunta, hein? Guilherme, que bom. Que bom que o nosso canal tá chegando aí pra vocês e vocês estão contactados com a gente, estão desconectados com a gente. E isso é bom. Ótimo, agradável. É, realmente eu tive uma passagem não muito longa no Inter. Belo clube. E também gostaria de ter trabalhado aí no Grêmio, que é outro belo clube também. Vocês aí fazem um belíssimo trabalho. Acontece o seguinte, eu entrei em três clubes errados. Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Aí você vai me perguntar por quê. E aí, eu fui inocente. Treinador não pode trabalhar em clubes de eleição. Se as coisas não forem bem, automaticamente você vai ser muito criticado. Eu não tenho absoluta nada a reclamar do Internacional. O Fernando Carvalho, até hoje, é muito meu amigo e é uma pessoa espetacular e me tratou muito bem aí no Sul. Aí eu só estravo o frio, hein, cara? Pô, por isso que quando eu ia pro campo, meu irmão parecia um astronauta. Eu não saía do hotel. Não, eu não saía do hotel, cara. Era hotel, treino, treino, hotel, que eu não gostava de botar o pé do lado de fora. Mas é uma cidade linda. Muito, 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 muito. Como bom carioca, né? Eu não me lembro de ter botado a sandália de dedo lá, só pra tomar banho. Ai, gente, é muito frio. Não, é muito frio. Eu fui muito frio. A coisa não dera o certo. Eu cheguei no Inter. Eu joguei um jogo no Rio. E perdi pro Botafogo. No outro domingo, no meio da semana, eu perdi pro Botafogo. No outro domingo era o quê? Grenal. Olha só. Que clássico. Aí, eu dei uma meia de... histérico, histérico, eu vou dizer. Rodei minha baiana, falei assim, pô, se eu não perder esse jogo, vou ser mandado embora na segunda rodada, cara. Campeonato Brasileiro é quarto domingo, quarto boninho. Joguei aqui no Rio com o Botafogo e fui jogar contra o Grêmio. Só que eu não deixei ninguém entrar na sala de pré-eleção. E eu dei aquelas loucuras que eu sempre dei, que eu precisava dar. Por quê? Porque eu tinha que dar uma sacudida no grupo. E dei a sacudida. Mas só que a palestra que eu fiz, quando eu cheguei e entrou o time dentro de campo, todo mundo já sabia, vazou, cara. Já tinha vazado. Mas mesmo assim, porque eu gravei uma declaração, não sei de quem foi, numa fita, quebrei a fita, pulei em cima da fita e comecei a quebrá-la dentro do vestiário, dentro da sala de pré-eleção. Quebrei a fita todinha. Inclusive os jogadores ficaram me olhando e pô. O resultado desse jogo, nós ganhamos de 2 a 0. Nós ganhamos de 2 a 0 e criei moral. Não com o Guilherme Cruzeiro, que é gremista, mas continuou. É. Aí, o que que acontece? As coisas equilibraram. Mas a equipe precisava ser mexida. Nós trocamos lateral esquerdo, trocamos zagueiro central, trocamos quarto zagueiro. Fabiano Noel, ele era o meio de campo, que acabou sendo um quarto zagueiro. Meu Deus, eu não me lembro o nome do centroavante. É o Rafael Sommers. Muito meu amigo, ficou meu amigo. Aliás, eu deixo amigo todo quanto é lugar. E o Inter fez uma equipe praticamente imbatível. E tiramos os jogadores indisciplinados, que eu falei pra ele. Esse, 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 não dá pra jogar aqui. E eu perdi um jogo aqui no Rio, no Fluminense. E sabe como o Fernando me mandou embora? Tomando vinho e tomando champanhe e gente jantar. Eu falei, João, não é nada com você. Pelo contrário, é que a gente tem muitos conselheiros e nós vamos ter agora a eleição. E eu preciso ganhar as eleições, esse negócio todo. E o time estava vindo numa sequência de derrotas. Mas deixei um time pronto lá. Tanto que o outro ano, o Inter foi o quê? Campeão. Campeão de Libertadores e campeão mundial. Mundial. Guilherme Cruzeiro, obrigada. Mas, Joel, então vamos lá. Quando você fala que a questão do Inter, você contou como é que foi a sua demissão. Corinthians e Cruzeiro, você disse que as suas rápidas passagens foi porque você entrou em ano de eleição. Ano de eleição. Foi no Cruzeiro. No Cruzeiro, seis jogos seguidos, sete jogos seguidos. Só pra terminar, Guilherme Cruzeiro, obrigado, ele é gremista. Você teve alguma oportunidade de treinar o Grêmio? Não teve? Não, não tive, não tive. Vai ter clube também, porque os clubes lá do Sul, o Grêmio Internacional e o Juventude, principalmente, não diferente de ninguém, eles são muito organizados. São muito organizados. São muito organizados. O Internacional é muito organizado. A nossa média de público era de 22, 25 mil pessoas todo jogo. Era impressionante. Impressionante a torcida chegando lá no Beira Rio pra gente jogar. Maravilhoso, maravilhoso. Fernando Carvalho foi o candidato. E sabe quem foi eleito? O candidato Fernando Carvalho foi o vice-presidente. Deixa eu só contar essa historinha ou conto lá da minha história? Conta. Pode ser? O vice-presidente, que eu não me lembro o nome, me emprestou o carro da esposa dele. Você bateu com o carro? Não, não, não cheguei a tanto. Ele pedia pra eu devolver, mas eu não tinha carro de potel pro campo. E a esposa dele brigava com ele que eu não devolvi o carro dele de jeito nenhum. Aí um dia ele chegou, pelo amor de Deus, me devolva meu carro, mas a minha esposa só falta me bater por causa do carro dela. Que vergonha. Cara, deixa meu carro chegar, mas ainda não chegou. Mas ele tá chegando. Ele já tá ali no Paraná, Santa Catarina. Ele tá chegando. Pô, me dá dois ou três dias. Eu demorava uma semana. Joel, por favor, foi o vice-presidente, que agora eu não me lembro o nome dele, mas foi uma pessoa muito bacana e muito cordial. Eu já quero deixar agradecido de público ao Fernando e o vice-presidente, que eu não me lembro o nome. Foi eleito presidente do Grêmio, foi eleito presidente do Inter e foi campeão do mundo. Gente, é legal fazer uma observação aqui que o Joel, ele treinou, falando dessas rápidas passagens dele, treinou o Inter em 2004, em julho. Ele ficou dois meses lá e dois anos depois, em 2006, o Inter, ele foi campeão mundial, campeão da Libertadores e campeão mundial, com muitos desses jogadores aí que ele citou aqui, como Fabiano Heller, Rafael Sobbs, Índio... Fernandão. Fernandão. Tá aí, né? Então fica só essa observação aí. E se você ainda não fez a sua pergunta, quer fazer, quer participar, segue aqui, ó, arroba AdriSantos10, deixa lá um direct, como o Joel diz, ou então arroba canal do Joel Oficial e deixa lá a sua pergunta, ou aqui no chat do YouTube, tá bom? E... Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Obrigado.